Olá, você que está conosco é o Projeto Eureka, o professor Geraldo chegando daqui em instantes com o tempo longo e muito bem aproveitado na biologia, no estudo da vida. Bom proveito e olha, tenha certeza, prepare-se bem para o vestibular, as provas chegando 18 de novembro, o FPR, o EL na sequência. Então, bom estudo com a biologia e sempre acompanhe o Projeto Eureka. Um grande abraço a você. E aí, meus amigos, que bom estar com vocês de novo, fica tranquilo, a gente está chegando no final, coisa quente que vai cair no vestibular, com certeza, aqui o professor Geraldo e aí meus amigos, onde a gente está sempre junto. O nosso assunto de hoje é parasitologia. Que nome feio, né? Não, mas tem muita coisa legal que a gente vai aprender, você vai matar a questãozinha que vai aparecer. Primeiro, eu vou dar uma dica para você. Busque as principais doenças causadas por vírus, por bactérias, protozoários e dos vermes, o que é causado por platelminto e o que é causado por nematoda. Fica a tarefa de casa, hein? Nem vou contar todas aqui para você procurar. Repito, vírus, bactéria, protozoário, platelminto, nematoda. É muito comum dar um rol das principais doenças e perguntar se é causada por um ou por outro dos que eu acabei de falar. A gente vai começar com a dengue. O Brasil está com medo de um novo surto de dengue no próximo verão. Então, cuidado, dengue é causada por vírus. Quem é que transmite, quem é um agente transmissor da dengue? É um mosquito chamado Aedes aegypti. Bonito o nome, né? Aedes aegypti. É um mosquito pequenininho, fininho, escurinho. Onde que esse mosquito vive? Próximo ou dentro das residências? Só que tem um detalhe interessante. Esse mosquito tem hábito diurno. Portanto, o perigo é durante o dia. E o que o mosquito faz da vida, enfim? Olha como ele gosta de reproduzir. Ele sempre coloca seus ovos no local que tem a água. Então, você tem que tomar muito cuidado com a água parada, lagos ou qualquer objeto aí na sua cidade que tenha água reservada. A gente tem que tomar muito cuidado, repito, com isso. Ah, professor, e daí quais são os sintomas? O período de incubação, viu que nome eu falei, cara? Período de incubação. O que é que é isso? É o tempo que leva entre o indivíduo que contraiu o vírus apresentar os primeiros sintomas. Então, esse intervalo de tempo entre a contaminação e os primeiros sintomas, repito, período de incubação. É só de alguns dias, hein? Olha, e o que é que acontece, então? Uma febre súbita. De repente, vem uma febre muito alta, dor muito forte, generalizada nos músculos e articulações ósseas. Por isso que o pessoal chama quebra-ossos. O corpo fica todo manchadinho, pode aparecer também fotofobia, lacrimejamento, dor de garganta e pode aparecer até uma hemorragia nasal. Agora, normalmente a dengue clássica, esses são sintomas, em questão de sete dias eles vão parando gradativamente. Ah, morre gente de dengue clássica? Sim, desde que o indivíduo esteja debilitado por algum motivo ou até, ou subnutrido, né? Portanto, é perigoso. Oi, a dengue hemorrágica. Então, veja bem, nós temos quatro tipos de vírus que provocam a dengue. Se você contrair um deles, evidentemente que fica imune contra ele, mas não contra os demais. Se você contrair uma das demais, pode ser que tenha uma dengue clássica, a que eu falei, mas pode migrar para uma dengue hemorrágica. E o que vai acontecer agora? Você vai ter uma queda muito grande no número de plaquetas. Você lembra que a gente até já falou disso. Plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Você tem em torno de 350 mil plaquetas por milímetro cúbico. Cai abaixo de 100 mil. Há uma vasodilatação, por isso você perde muito líquido. Aí o médico manda você beber bastante água em caso de dengue hemorrágica. E ao perder esses líquidos, os vasos ficam muito frágeis, você começa a ter rompimento de capilar. Você tem uma queda de pressão. E essa queda de pressão pode levar, inclusive, a morte por um choque. Ora, e o que faz então? Beber bastante líquido. Veja como são os índices. 30, 40% das pessoas que adquirem dengue hemorrágica e que não têm tratamento vão a óbito. Das que têm tratamento conveniente, 5% ainda vai a óbito. E como é que a gente trata? Não existe tratamento contra a dengue. Existe tratamento sintomático, contra os sintomas. Um deles, repito, ingestão de bastante líquido para você repor os líquidos pedidos. E como é que a gente evita? Evitar dengue, qualquer doença, a gente chama de profilaxia. Olha que nome bonito, profilaxia. Anota aí. O que é profilaxia? É o conjunto de medidas para evitar ou restringir o alastramento de uma doença. Então, se você souber como é que pega, você sabe como evita. Ora, como eu faço para evitar a dengue? Fundamentalmente combatendo o transmissor que é o mosquito Aedes aegypti. E criando dificuldade para a sua reprodução, considerando que ele precisa de um ambiente aquático. Portanto, cara, na sua cidade tem que começar uma campanha de acabar com água parada em tudo que é lugar. Remover água parada. A gente dificulta a reprodução do mosquito, lembra que depois ele vai viver perto de casa e acaba entrando na sua casa. Outro detalhe, quem viver perto de represa, e aqui no Paraná nós temos, de rios, usar a telagem na habitação. Exatamente para evitar que ele entre e depois acabe contaminando algum exemplar aí da sua família. Assim, a gente evita dengue. Como? Criando dificuldade para a reprodução do mosquito. Gente, guerra a água parada, pneu, qualquer tipo de vasilhame. Agora que você já sabe como evitar dengue, vamos falar de uma outra doencinha que está aparecendo aí, o pessoal voltou a comentar. Febre amarela. Quem causa? Vírus. Ai, como é que a gente contrai? Lembra do mosquitinho Aedes aegypti? Ele mesmo, através da picada do Aedes aegypti. Essa é uma doença que tem um período de incubação, lembra dele? 4 a 5 dias. Aí aparece uma febre alta, cansaço, calafrio, calatrime, um monte de frio com essa febre muito alta. Pode aparecer uma bradicardia, depois o coração começa a bater mais lentamente. Outros sintomas, náuseas, vômitos, dor muscular generalizada, só que aí dá uma aparente melhora. E quando ela volta, ataca o fígado e pode inclusive ter deflite. Aí pode vir depois vômito, diarreia, até inclusive vômito com sangue. Mas veja bem, o que principalmente o vestibular vai cobrar, ela ataca o fígado. Aí o que o fígado faz? Uma coisa importante. O fígado é um dos órgãos mais importantes que você tem. Ele libera pigmentos biliares. Esses pigmentos biliares, bilirrubina, biliverdina, que dão aquela cor natural das fezes. Lembra que as fezes tem uma cor marronzinha. Todo cidadão do mundo, meu amigo, antes de dar descarga, você tem que dar uma olhadinha estratégica. É importante isso, sabe por quê? Dá para fazer um monte de diagnóstico olhando a cor das suas fezes. Ele para de eliminar porque está afetado. Aí vai para onde? A pele, pele, acumulando o pigmento biliares na pele, fica aquela pele amarelada, fosca. E esse sintoma caracteriza o que nós chamamos de ictirícia. Aguarda bem isso em se falar em febre amarela, vai falar em ictirícia. Por outro lado, se o pigmento não está indo para o intestino, o que acontece? Você fica com as fezes claras. Ora, também não há tratamento viral nesse caso. Algo que é um tratamento sintomático. O indivíduo vai ter que descansar e cuidar dos sintomas da febre amarela. Como é que a gente evita? Novamente, combate ao mosquito, que você já sabe como combate o Aedes aegypti. Se você viajar para uma região que seja endêmica, como por exemplo lá para algumas regiões de Minas Gerais, existe uma vacinação. Cuidado em termos de vestibular. Tem vacinação. Você vacina 10 a 20 dias antes da viagem e, meu amigo, boa viagem. Cuidado com o pessoal, por exemplo, que vai fazer trilha ecológica. Se perguntarem por que estão ocorrendo casos urbanos, não só em relação à febre amarela, como outras doenças, é exatamente porque com o desmatamento, esses animais têm migrado para centros urbanos, provocando doenças nesses centros. Daqui a pouco, mais um pouquinho. daqui a pouco, mais um 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 pouco,